Hoje eu vou mostrar pra vocês como liberar a vocação Mestre de Guerra, que é uma das vocações mais versáteis do game, eu tenho certeza que você vai curtir demais. Então se você quer saber o processo detalhadinho, vem comigo nesse vídeo. Pra liberar essa vocação, pessoal, é esperado que você já tenha jogado bastante, porque você vai ter que acessar essas áreas mais baixas do mapa. É desejável que você já tenha chegado em Bakbatal, que é essa cidade que fica aqui no deserto, beleza? E dentro da cidade, neste ponto em que estamos aqui, no cantinho dessa região de plantações, eu vou estar mostrando pra vocês como conseguir uma bebida específica que é necessária pra concluir essa quest, ok? É desejável que você esteja utilizando a máscara de Leotérion pra que as pessoas de Bakbatal não estranhem você. Essa máscara pode ser comprada aqui no Poço do Retiro com um vendedor que duplica itens, que fica numa lojinha mais baixa aqui da cidade. Então chegando aqui nesse ponto, você vai ver esse cercadinho e tem esses sacos aqui. Você pega um desses sacos, coloca aqui dentro do cercado. Como estávamos usando a máscara, a gente vem aqui pra dentro dessa loja, a gente vai conversar com o Ezequiel. E aqui a gente vai ter a opção de comprar os licores de salamandra que serão necessários para essa quest. A gente vai comprar três deles, ok? E pronto. Esse era o requisito pra gente cumprir a missão. Com essa bebida, agora eu vou mostrar pra vocês a localização. A gente está liberando aí a vocação. Com os três licores de salamandras em mãos, você vai partir de Bakbatal para a esquerda, descendo ao sul até chegar aqui na Lapa de Drabinir. Você vai ter que atravessar essa caverna até o outro lado, achar um segredo ali, né? Derrubar umas pedras até você achar um caminho bem na região mais baixa da caverna. Você vai atravessar essa região e vai continuar seguindo até este ponto aqui, que é o acampamento da Ilha Vulcânica. Aqui é o portão por onde você entra. E aqui dentro do acampamento eu levo vocês até a localização exata. Nós vamos conversar com um NPC chamado de Leymond. Conversando com ele, vai liberar essa quest o sábio Beberrão. E então nós vamos entregar a ele os três licores de salamandra. Ou você pode ter que falar comigo. Tchau. Isso é muito bom de você. Eu estava apenas pedindo mais de mais. Eu acho que eu poderia obter um amigo que surgiu e gostar de glória eternamente. Eu só me lembrou. Eu tenho algo para você, caz. Aqui você está. Eu acho que você vai fazer um bom uso disso. Finalizando o diálogo, então libera a vocação mestre de guerra. Recebemos também o caminho do exímio, que é um tomo que vai nos ensinar a técnica rearmamento para essa vocação. Com isso liberamos então a vocação chefe de guerra. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar o like, que me ajuda muito. E fique ligado na nossa playlist de guias de Dragon's Dogma 2, que ela vai estar sendo constantemente abastecida com novos conteúdos, beleza? Então é isso. Se você pretende pegar esse jogo ou algum outro game, dá uma olhadinha nos links aqui do canal de afiliado na descrição. Sou parceiro da nuvem. Você vai conseguir um excelente preço, tanto no jogo como em gift cards. e dá uma olhada também nos dois vídeos que eu vou deixar para vocês no final. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho